Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar dele mesmo, Jude Bellingham. Cara, isso é mais uma opinião minha, tá? No título aí, né? Como Ajax e Napoli podem influenciar no futuro, na briga pelo Jude Bellingham, é mais uma opinião minha. E, tipo, talvez um approach, um jeito que o Borussia Dortmund possa lidar com o assédio do Jude Bellingham na próxima temporada. É bom lembrar, não vai ser em janeiro, vai ser no meio do próximo ano. E já estamos antecipando que ele tá encantando, entendeu? Mas, enfim, algumas coisas, ó. O Fabrício Romano. Muitos times grandes estão prontos para fazer coisa de louco pelo Jude Bellingham. Aí fala, United, Liverpool, Real Madrid e o Manchester City são alguns times que estão seguindo, monitorando, tututu, aqueles radazinhos, né? Tututu, tututu, monitorando o Jude Bellingham. Os caras devem estar assistindo todos os scouts lá, com certeza. Sabe aquelas lousas? Eu tenho uma lousa branca aqui, porque não dá pra mostrar. Aquelas lousas brancas de planejamento, com certeza, todo final de semana tem lá. Assistir o Borussia Dortmund do Jude Bellingham. Com certeza tá lá. Então... Nossa, eu tô batendo aqui. Então, o que eu acho que, tipo, Napoli e Ajax tem a ver com o futuro do Bellingham? É uma opinião minha deixar muito bem claro. Por quê? O Borussia Dortmund, isso já se fala dentro da Alemanha, vai tentar manter ele. Vai brigar. E, obviamente, vai botar um preço imoral. O que muito vai depender é essa negociação, da vontade do Bellingham. O Bellingham pode chegar pro Borussia Dortmund e falar Cara, passei dois, três anos aqui. Eu quero ir pra Inglaterra. Tô com vontade de voltar pra Inglaterra e tudo mais. Cara, totalmente grato e tudo mais. Me vende por um valor bom. Vamos chegar aqui no valor que o pessoal aqui pode ofertar e tudo mais. Eu quero sair. Vai depender muito da vontade dele. Principalmente da vontade do Bellingham. É bom deixar isso bem claro. Vai depender muito da vontade dele. Cara, quero sair. Quero um novo desafio. Quero ir pra Premier League. Quero ir pro meu país. Ficar perto da minha família. Vai depender dele. O Borussia Dortmund, obviamente, não é o caso do Haaland, que tinha uma multa. Vai querer... Obviamente, ó, Bellingham, você quer sair? Então, vamos puxar cada euro que dá pra puxar. Aí, os valores. Cara, é difícil você colocar um valor no Bellingham. Já circulei 150 milhões de euros. É difícil. Mas o que eu posso falar é, por menos de 100, eu acho que ele não vai. Por menos de 100, eu não acho que ele não vai, não. Talvez 100 mais bônus, 110 mais bônus, 120 mais bônus. É difícil você colocar preço no Bellingham. Muito, muito difícil. Enfim, o que o Borussia Dortmund pode ver nos casos do Napoli e do Ajax. Ó, o Ajax vendeu 216 milhões de euros. Gastou 100, resolveu muita parte financeira e conseguiu contratar pra tentar substituir o Bassem, que jogou muito bem contra o Liverpool, né? Marcando o Salah. Você tem o Berguim, que trouxe de volta o Berguim. O Broberg, que é um cara que pode, acho que com dois anos muito bons na Holanda, pode ser vendido por pelo menos o dobro que pagou. Você tem esse Kaplan aqui, eu não conheço ele. O Eindel foi uma boa aposta. O Francisco Conceição, boa aposta. O Jorge Sancho, boa aposta. O Lucas Ocampos, boa aposta. O Borussia Dortmund também tem um cara muito bom de scout em identificar talento, como é o Michael Zorc. E no caso do Napoli, perdeu inúmeras lendas, vendeu o Kulibali, vendeu o Fabio Ruiz, o Milik, o Unas. Aí você paga a multa do Kim, que tá jogando bem. Você exerce a opção de compra do Anguissa. Você traz o Matias Oliveira. Eu até esqueci de comentar isso. Você traz o Caravidona, o Caravitiquelha. Eu até comentei isso com alguns amigos e esqueci de comentar no canal. É meio que a lua ficou pro lado certo do Caravitiquelha, porque ele foi contratado pra ser o ponto esquerdo. E o Napoli traz o Matias Oliveira, que é um lateral esquerdo muito conhecido pelo quê? Pela parte defensiva dele. Então o Caravitiquelha já tem quase que uma cobertura muito boa, né? Você investe no Raspadori, que tem uma obrigação de compra. Você traz o Otigar, aí você pega o Simeone. Você consegue trazer um Endombele. Você perdeu o Insigne. O Insigne é a lenda do Napoli. Quem tá assistindo falta até agora? Quem tá assistindo falta até agora do Insigne no Napoli? Qual é a falta que tá fazendo o Mertens? Simeone? Tem o Ossime lá? Futebol é isso. Então, o Borussia Dortmund, cara, pode vender um Bellingham, faturar ali 120 milhões de euros, trazer 3, 4 nomes e montar talvez, espalhar a fortuna, né? Espalhar ali. Traz um substituto de 30, 40. Você pode ficar de olho no caso do Sussit, do Seawold. Você pode trazer um cara como o Danilo do Palmeiras. O João Gomes das vidas aqui. Uns caras como o André. Você pode trazer um Alcaraz, que tá no Racing, ver como é que tá a evolução dele. Você pode tentar, talvez, na loucura, o Virtus. É difícil, muito difícil. Aí você contrata um substituto de talento também. Aí você traz um pontinho de 30. Ou talvez um meio de ligação de 20. Um zagueiro foda aqui, um lateral esquerdo. Porque Rafael Guerreiro tá no último, não sei se renova. Um lateral esquerdo foda. Mais outro zagueiro foda. Você, com uma venda, você consegue contratar para outras áreas e fortalecer mais o time. Inteligência no mercado, como a Ajax e o Napoli fizeram. Perderam grandes jogadores, mas conseguiram até agora substituir muito bem. Com o quê? Scout e recrutamento. Então o Borussia Dortmund pode se inspirar nesses dois casos. Como deve ter outros casos por aí. Eu só peguei o Napoli e o Ajax, porque são os casos que estão na moda, né? Por exemplo, o Kudos, que tá fazendo sucesso, o Ajax pegou por 7 milhões de dinheiros de um time da Dinamarca. O Nords de La Indie, Nords de La Indie. Por que não? É uma inspiração. Mas, novamente falando, tudo vai depender da vontade do Bellingham. E com certeza, cara, se o Borussia Dortmund for inteligente, eles vão ter um leilão do caralho. E, mano, não me surpreenderia nada se o Bellingham furasse a barreira dos 150 milhões de euros. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou!